Olá pessoal, eu sou o Schwarza, e bem-vindos a mais um 5 vídeos absurdos, e o tema de hoje é ciência. E hoje eu quero dar a oportunidade de poder observar o espaço a quem não tem um bom telescópio ao seu alcance. Para isso, eu reuni imagens reais do nosso sistema solar, e também fora dele. Produzidas pela NASA e seus telescópios ultrapotentes. Para começar, vemos aqui o planeta Vênus passando na frente do Sol, imagem captada pelo Solar Dynamics Observatory, da NASA. O fato interessante sobre Vênus é que para dar a volta ao redor do Sol, Vênus leva 224 dias e 17 horas terrestres. Agora, para dar uma volta ao redor do seu próprio eixo, o planeta demora 243 dias. Isso significa que um dia em Vênus é mais demorado do que um ano. No próximo vídeo, vemos a maior das luas de Marte, Phobos, passando diretamente na frente do Sol, em um eclipse fotografado pelo rover Curiosity, da NASA. E essa lua de Marte pode estar com os dias contados, pois Marte está atraindo ela para perto de si. Apenas 6 mil quilômetros separam os dois corpos celestes, 64 vezes mais perto que a distância entre a Terra e a Lua. Isso sem contar que, segundo os cálculos dos astrônomos, a cada 100 anos, eles se aproximam mais 2 metros. Conforme o satélite vai chegando mais perto de Marte, a força gravitacional do planeta causará um colapso em Phobos, a ponto de destruí-lo por completo. No futuro, Marte poderá ter anéis de poeira resultante do que um dia foi Phobos, assim como os anéis de Saturno. Porém, isso ainda vai demorar uns 30 ou 50 milhões de anos para acontecer. E nesse vídeo incrível feito pela sonda estéreo da NASA, podemos ver Júpiter se movendo para trás do Sol. Esse vídeo é resultado de uma observação de 30 horas, que aqui está acelerada para 11 segundos. É interessante de observar as luas do planeta gigante orbitando ele. Uma pergunta que sempre me fazem é se é possível pisar em Júpiter. Bom, e a resposta é não. Júpiter é uma enorme bola de gás. Conforme você fosse se aprofundando na atmosfera do planeta, os gases vão se tornando cada vez mais densos. E quando eu digo denso, falo impressões que nenhum dispositivo não tripulado sequer aguentaria. Júpiter é quase um Sol. Mas por não ter acumulado muita massa, nunca chegou a acender. Caso contrário, viveríamos em um sistema solar binário, ou seja, com dois sóis. Já pensou? Agora há pouco assistimos Vênus passando diante do Sol. Agora é hora de ver Mercúrio passando na frente do nosso astro-rei. No dia 7 de maio de 2003, a nave Tracy captou essas imagens mostrando o planeta orbitando o Sol. Vale lembrar que Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Um dia por lá dura 58 dias terrestres e 15 horas. Em compensação, um ano em Mercúrio, tempo que leva para o planeta dar uma volta em torno do Sol, tem apenas 88 dias terrestres. E para finalizar, sempre que eu falo de buracos negros aqui no canal, eu uso animações para ilustrar o que eu digo. Pois como buracos negros devoram tudo, inclusive a luz, é muito difícil de observá-los. Porém, podemos ver o seu rastro de destruição. Com a ajuda do telescópio Hubble, os astrônomos da NASA conseguiram realizar um filme em timelapse de um jato de gás superaquecido com 5 mil anos-luz de comprimento que está sendo ejetado de um buraco negro supermassivo no centro da gigantesca galáxia elíptica M87. Para conseguir juntar essas imagens, foram necessárias mais de 13 anos de observações. Esse buraco negro é bilhões de vezes mais massivo que o nosso Sol. Ainda bem que ele está a aproximadamente 50 milhões de anos-luz da Terra. E esses 5 vídeos absurdos vão chegar no seu final. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu gostei aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta!